Acompanhando o trabalho da Polícia Militar aqui na Fazenda Sobradinho, próximo à Escola Agrotécnica. No período da manhã, o proprietário teria acionado a Polícia Militar porque 15 pessoas teriam tentado invadir aqui essa Fazenda Sobradinho, que tem aproximadamente 140 hectares. Por volta de 8 horas da manhã, a gente foi acionado pelo proprietário da Fazenda e foi no certificado que a gente tinha realmente em torno de 15 pessoas, 4 veículos, tentando invadir a Fazenda dele. Nós deslocamos com a equipe policial e chegando no local a gente constatou realmente isso e foi feito contato com o advogado dos invasores do Movimento Sem Terra. E aí a gente, em comum acordo, a gente mediou o conflito e ficou acordado que eles iriam sair de livre e espontânea vontade. Nessas ocorrências dessa natureza, a gente tenta resolver da melhor maneira possível, preservando a integridade física de todos. A gente monta aproximadamente 15 pessoas, mas são vários materiais aqui, né? Sim, eles estavam começando querendo montar os barracos, então a gente conseguiu resolver a situação e resguardou o direito de propriedade do proprietário.